O show do cantor Zé Ramalho que estava programado para a última sexta-feira, 1º de abril, foi cancelado de última hora em decorrência da não concessão do Alvará pelo Corpo de Bombeiros. O repórter Gustavo Galvão teve acesso ao posicionamento do PROCON, Corpo de Bombeiros e a organização do evento. O advogado da produtora do show afirmou que dará ainda hoje uma posição definitiva a todos. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Sabrina. Eu tive acesso exatamente a esses três componentes que fizeram parte da organização do show. O Corpo de Bombeiros informou que a corporação em observância ao disposto do decreto estadual nº 47.998-2020 e instrução técnica nº 33, no sentido de zelar pela segurança do público, espectador e artistas, procedeu em interdição do evento por volta das 19h da última sexta. Visto que não fora regularizado previamente e não havia condições de segurança para o público. Por volta das 11h30 da noite, foi realizada nova vistoria para verificar as condições de segurança, ocasião em que foram constatados a instalação de medidas de segurança e a emissão dos respectivos anotações de responsabilidade técnica. Resultando, portanto, na desinterdição do evento pelo Corpo de Bombeiros Militar. O PROCON também emitiu uma nota. Abre aspas. Considerando a não realização do show do cantor Zé Ramalho, previsto para ocorrer na noite do dia 1º de abril, no interior do Parque de Exposições, o PROCON de Patos de Minas comunica e orienta. Todos os consumidores que adquiriram o ingresso para o evento devem guardá-lo ou qualquer outro documento hábil a comprovar a aquisição. O órgão de proteção instaurará processo administrativo contra a empresa responsável pela realização do show, de modo a preservar os interesses dos consumidores lesados e aplicar, se for o caso, as devidas sanções administrativas. Quanto a isso, a empresa organizadora do show respondeu o seguinte, abre aspas. A empresa produtora do show do Zé Ramalho lamenta a não realização do evento no dia 1º de abril. Apesar da interdição pelo Corpo de Bombeiros, algumas horas antes do evento, por questões de documentação, uma liminar judicial proferida na noite de quinta-feira determinou a realização de vistoria pelos bombeiros em caráter de urgência, tendo a determinação sido atendida pelos mesmos. A desinterdição do evento pelo Corpo de Bombeiros ocorreu por volta de 11 da noite. No entanto, em razão da chuva forte ocorrida à noite, a equipe do artista entendeu que, por razões de segurança, não seria indicado realizar o show pela razão qual o espetáculo teve de ser adiado. Comunicamos que os organizadores do evento já estão em contato com o empresário do artista, sendo provável o reagendamento do show para a data próxima. Em caso de eventual impossibilidade de reagendamento, a produção do evento organizará o ressarcimento dos valores dos ingressos a todos que adquiriram. Nos próximos dias, mais detalhes serão divulgados na página oficial da produtora. Ressaltamos que tem havido esforço conjunto de toda a equipe de produção do evento, da equipe do artista e de várias outras frentes envolvidas para buscar a melhor solução. Pedimos a compreensão de todos. Eu também entrei em contato com o pessoal do Sindicato dos Produtores Rurais de Patos de Minas, no entanto, eu não obtive retorno. Eu entrei em contato também com o advogado da produtora e responsável pela organização do show, Camila Machado, o advogado doutor Samir. Ele havia me dito que na tarde de hoje, sem falta, ele dará esclarecimentos a todos aqueles que tinham interesse em prestigiar o show do cantor Zé Ramalho, juntamente com a produtora Camila Machado. Repórter Gustavo Galvão, para o Jornal da Manhã Patos.